Uma denúncia muito embora, eu já estava sabendo, aliás o vereador que produz nessa casa uma CPI contra o Hospital São João de Deus, nós naturalmente temos poder de apurar dinheiro do poder público da nossa Prefeitura Municipal ao hospital. Foram cerca de 4 milhões repassados nos últimos anos ao Hospital São João de Deus e eu estou muito decepcionado. Estou decepcionado com essa casa, com os nossos deputados porque uma comissão foi nomeada no final do ano passado. Com a mudança de presidente e as nomeações de novas comissões, até hoje nós já estamos aí caminhando para o final do mês de abril, nenhuma reunião sequer foi feita, nenhuma apuração foi feita, nenhuma investigação foi feita sobre as denúncias apresentadas sobre este fato, né, o desvio, o roubo do Hospital São João de Deus. E o pior, eu solicitei também dos nossos deputados, eu tenho documento, tenho ofício para que eles, que tenham poder, tanto na esfera estadual e federal, de apurar esse rombo tão falado na nossa cidade, que gera em torno de 80 milhões. E isso está acabando, né, no vazio, no esquecimento, mas eu não esqueci não. Estarei cobrando, né, dos deputados, tanto os dois federais, nosso deputado Fabiano Florentino, e cobrando os vereadores dessa comissão para que possamos reunir e investigar o dinheiro público que foi apresentado, que foi naturalmente feito parceria na área da saúde, junto ao Hospital São João de Deus. Eu quero dizer, senhor presidente, que essa denúncia que recebi foi embora toda hora na rua, toda minha moto, no carro, sempre para alguém do meu lado. E na maioria das vezes, médicos, que eu nem conheço. Então, olha, eu sou médico tal, vereadores, senhor, tá de parabéns, que tem um cigarro, essa pouca vergonha do hospital, tem mais gente envolvida, tem gente grande no meio, tem gente grande, poderosa, afadrinhando tudo o que aconteceu. Eu não sou doido de dar nome, nem falar nome, que tem coisa que você tem certeza, mas você não tem prova. Então, a prova, ela, naturalmente, ela vai consolidar certas coisas que nós sabemos, mas não podemos falar. Tanto é verdade que o senhor Ronan, que tem o meu gabinete, que é gestor do hospital, ele não é santinho, mas não é cabelo, não foi ele sozinho, não. Nós estamos acompanhando aí o desenrolar Geraldo Couto, né? Geraldo Couto, eu nem vou comentar sobre o cidadão, a gente já está acompanhando aí há quantas vezes a imprensa, agora está preso, isso vem, naturalmente, acalhar tudo aquilo que eu venho falando desde o ano passado nessa casa. E tem uma denúncia aqui, senhor presidente, que diz o seguinte, Está acontecendo uma irregularidade no Hospital São João de Deus que a população não está sabendo. Há cerca de três meses que o setor de hemodinâmica está sem funcionar totalmente parado. E para onde estão, eu pergunto, os pacientes que precisam desse tratamento. No rastro dessa denúncia, quero saber também por que motivo e quais são as pessoas envolvidas que proibiram que o doutor Carlos Coen, Carlos Coen da hemodinâmica para concluir, senhor presidente. Mais dois minutos, melhor. Vou concluir porque o doutor Carlos Coen da hemodinâmica foi proibido de trabalhar no hospital. Vou curar essa denúncia junto a todos. O próprio médico, a direção do hospital, adicto, que está administrando atualmente esse hospital. E se necessário, muito embora nós já acompanhamos alguns fatos relacionados, nós vamos até a justiça também saber por que a hemodinâmica está fechada e por que o doutor Carlos Coen foi proibido tirar o direito do médico de trabalhar e para onde estão indo os pacientes. E junto, eu quero também saber do hospital, já que eu tenho uma denúncia que medicamentos para pacientes com câncer estariam não sendo repassados para o hospital, para como? É outro assunto que eu quero trazer nesta casa. Quero que eu lhe dizer, senhor presidente, e a todos os vereadores, independente de vereador estar nesta ou naquela comissão, todos nós aqui temos o direito de trabalhar em qualquer matéria, em qualquer situação, independente de comissão. É uma falha que eu vejo nesta casa, tem gente que acha. Você pode trabalhar no ar, só se for na comissão. Então, estarei apurando, estarei apresentando nas próximas reuniões, a versão deste questionamento feito a este e a todos os vereadores desta casa. Muito obrigado e uma ótima tarde.